A equipe do senador Jorge Cajuru esteve no dia 20 de agosto na cidade de Trindade, em Goiás, para participar da assinatura da Ordem de Serviço da UBS Ana Rosa. Essa unidade vai contar com recursos encaminhados pelo senador Jorge Cajuru. A nova UBS vai contar com toda a estrutura necessária para o atendimento à população de Trindade. Serão cinco novos consultórios, sendo um odontológico, além de toda a parte administrativa e de serviços. Para Trindade, Cajuru enviou de sua emenda individual o valor de um milhão de reais. Esse valor é voltado para a saúde do município, que por meio do secretário de saúde, doutor Rogério Taveira, e do prefeito, Marden Jr., parabenizou o senador pelo empenho e ajuda o município de Trindade. Olá, meu senador querido Cajuru, doutor Rogério Taveira, que está falando com você. Em primeiro lugar, agradecer todo o seu apoio na área da saúde aqui em Trindade. Uma emenda fundamental no quesito saúde, aonde nós estamos hoje, dando o pontapé inicial na construção de uma unidade básica de saúde. Trindade sempre vai estar de portas abertas ao senhor. Excelente trabalho no Senado. Grande abraço. Olha, nós estamos aqui comemorando os 101 anos da cidade de Trindade. E aqui, uma obra que tem a marca de Jorge Cajuru. Nosso senador, estou aqui hoje para agradecê-lo. São mais de um milhão de reais investidos na saúde que vem do senhor. Então, o nosso agradecimento, a cidade de Trindade agradece. Toda a nossa população aqui está de pé para agradecer o senhor. E dizer que a cidade de Trindade está de porta aberta para que o senhor possa vir fazer uma visita a todos nós. E mais do que isso, que possa contemplar a beleza da fé e da esperança e amor que o nosso povo tem. Nesses 101 anos, Trindade agradece o senhor. E aqui também, deixe mais um pedido para nós. Nós aqui estamos com um projeto também de uma UPA, aqui na região central da cidade. E aí, deixe nosso pedido, sei do empenho e dedicação do senhor para com a saúde do Brasil todo, em especial do estado de Goiás e aqui em Trindade. Deixe nosso pedido e o nosso agradecimento. Gratidão. Cajuru tem olhado com atenção e carinho para Trindade. Além das emendas individuais para o município, Cajuru encaminha recursos à Vila São Cotolengo, instituição de grande nome e muito importante para todo o estado de Goiás. Para a instituição, Cajuru enviou em emendas individuais 2 milhões de reais. Trindade ainda conta com recursos de bancada e recursos conseguidos por mediações junto ao Ministério da Saúde. Uma luta por uma saúde melhor para os goianos. Valores que em quase 3 anos de mandato somaram mais de 100 milhões de reais. Esse é Jorge Cajuru, o senador da saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho